Fala galera do grupo, quanto tempo, como é que vocês estão? Beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tubarão Bitcoin E nesse vídeo de hoje eu vou falar 5 brilhantes dicas para você não perder dinheiro com criptomoedas A última dica é minha favorita Então eu não poderia não falar, não começar com essa aqui galera Não deixe as suas criptomoedas na exchange, por favor A famosa frase exchange não é carteira Logo que comecei nesse mercado, essa foi uma das dicas que eu mais ouviu falar E que realmente faz todo sentido Eu comecei a aplicar ela instantaneamente Pessoal, cada vez mais as exchanges são hackeadas Então seja o seu próprio banco Esse mercado já é de extremo risco Então temos que criar estratégias para minimizar esses riscos E você ainda vai deixar as suas preciosas criptomoedas na mão dos terceiros Não faz nenhum sentido Então vamos aqui mostrar casos do passado que houve roubos, exchanges hackeadas Então pessoal, temos esse caso aqui histórico A BitGrayl suspende operações após ser hackeada Para quem não sabe, a BitGrayl foi hackeada aqui No começo de fevereiro, final de janeiro Então depois que ela foi hackeada A Nano começou a cair drasticamente De 30 dólares a 10, 5 Então começou a cair drasticamente Eu tenho até dois casos tristes De dois amigos meus Que eu não vou citar aqui o nome Mas eles vão estar provavelmente vendo esse vídeo aqui E vão estar se identificando Que eles deixaram as suas nanos nessa exchange aqui Não enviaram com a carteira Entendeu? Eu enviei Fui sagaz Porque exchange não é um wallet Eu mandei minhas nanos para a antiga Railbox Wallet Que era uma carteira super bugada dela Era oficial Era bugada Mas porém Era muito mais segura Que deixar na BitGrayl Pessoal, a BitGrayl Pra vocês terem uma noção Ela tinha esse template aqui Esse fundo aqui Era uma exchange super bugada Que constantemente estava travando Ficava offline Ela já dava indícios Que era uma scan Que possivelmente ia dar algum problema Então eu sempre deixei fora As minhas nanos nessa carteira Nessa exchange Mas não Teve gente que deixaram Continuaram rodando As suas nanos nessa carteira E aconteceu o que aconteceu Meus amigos perderam muito dinheiro Mais de 5 mil reais Tenho que perder mais de 10 mil Então pessoal Aprenda uma lição Sejam o seu próprio banco Aprendam a administrar E estocar Seguramente As suas criptomoedas Vamos aqui A mais aqui Mais casos A BitRamb Também foi hackeada Em 30 milhões de dólares Entendeu? Uma das maiores exchanges da Ásia Exchange sul-coreana Pode ter sido roubada Em 40 milhões Tem também mais um exemplo O famoso roubo de meio bilhão de dólares Quase meio bilhão de dólares Da maior exchange De criptomoedas Em 2014 A MT-GOX Faliu Depois de terem sido roubados Mais de meio bilhão de dólares Galera Então ela está aqui em 2018 Prometendo ainda Que vai devolver Pessoal não vai prometer É o mesmo caso da BitGray Está prometendo Até hoje Não devolveu Entendeu? Pessoal Roubou Roubou Não adianta Entendeu? Então pessoal Aprendam a estocar Com segurança As suas criptomoedas Eu postei um vídeo no canal Que se chama Tutorial Carteira É uma carteira Extremamente confiável Que eu uso desde o ano passado E nunca me deu nenhum problema Vocês podem baixar a carteira E estocar nela Que ela é sensacional Tem um design muito bom E também é segura Então essa foi a primeira dica Galera Não deixe suas criptomoedas Na exchange Tá bom? Então vamos lá Segunda dica Cuidado com o pump and dump Nunca entre nesse tipo de operação Pessoal Atire a primeira pedra Quem nunca perdeu dinheiro com isso Pump and dump São aquela manipulação Que as baleias fazem Pra tirar o dinheiro Das sardinhas Aquelas moedas Que vão lá No top 200 300 No ranking Com zero volume As baleias vão lá Compram Fazem o preço disparar Elas batem 200 300% As sardinhas entram Enlouquecidas Cheio de ganância As baleias vão Despejam Fazendo As sardinhas Perderem dinheiro E as baleias Ganhando em cima Delas Então pessoal Muito cuidado aqui também Eu sei que muita gente Iniciante Ela vem aqui no CoinMarketCap Coloca aqui Maior ganho Em 24 horas Aí a pessoa Já cresce o olho E entra aqui Nessa operação Por exemplo Essa moeda aqui Cortex Ela tá com 26% No diário Pessoal Não entre nesse tipo De moeda Entendeu Não entre Primeiro Porque não entra Você não Não entra em operação Com a moeda já Compada Com 26% No diário Você entra com ela Dompada No vermelho Entendeu Quando ninguém Tá afim dela Outro exemplo também A gente vem em trading Pra massificar Aqui o que eu falei Maior ganho Aqui no diário 172% Em 24 horas Pessoal Isso aqui é um clássico Exemplo de Pump e dump Tu não vai entrar Numa moeda dessa Que vai ser Você vai perder dinheiro Fato Entendeu Vai ser fácil Você vai perder dinheiro Pode ser que você Entre e continue Pump Sim Mas Vamos evitar né galera Vamos agora Pro terceiro exemplo Não seja Ganancioso No mercado Você tá lá Você fez uma operação Você tá rodando a moeda E ela começa a bater 20% 50% Pessoal Sai Faça o seu lucro Venda pelo menos 50% Entendeu Não seja aquele Aquela pessoa Que comprou a nano Quando ela valia Um dólar Esperou Ela foi batendo 5 dólares 10 dólares 15 20 30 35 Não vendeu Ela foi baixando Baixando Sabe aquele Aquele holder Que veste a camisa Que é fiel Que vai vestir E não vai vender Até ela valer Um satoshi Então é isso pessoal Pessoal Pega a moeda Faça o seu lucro Quando ela tiver Uma ótima valorização E saia Não fique A ver navios Entendeu Pelo amor de Deus Galera Esse mercado já é arriscado Pegue Faça o seu lucro E vase Do mercado Tá bom Vamos para a quarta dica A famosa Regra de ouro Dos investidores Nunca coloque Todos os ovos Da mesma cesta Pessoal Se você tem Todo o seu dinheiro Na poupança E você Está vendo Investir em créditos Pá Pessoal Não coloque Mais de 5 A 10% De todo o seu capital Nesse mercado De criptomoedas Seu mercado De extremo risco No começo Não vai ser A quantidade Que você vai estar Colocando dinheiro No mercado Que vai estar Fazendo você Vencer no mercado E sim Vai ser os seus erros Entendeu As suas experiências Você vai estar Crescendo aos poucos No mercado Então pessoal Não coloque Mais que 10% Pelo amor de Deus Nem venda O seu carro Tá O seu carro suado Que você comprou E aplique no mercado Vai começando aos poucos Entendeu No meu caso Eu coloquei 2 mil Consegui multiplicar Para 20 Entendeu Então 2 mil Foi uma coisa Foi um valor Irrisório Para mim Eu consegui multiplicar No pump de janeiro Vendi boa parcela Dela Continuei no mercado Fazendo trades Lucrão cada vez mais Então pessoal Pegue o seu dinheiro Invista Pegue a sua parcela De dinheiro 5 a 10% Do seu capital E nessa parcela Do capital Você coloque Pelo menos 50% No bitcoin Por que? Porque o bitcoin É o rei do mercado É ele que determina O que vai acontecer Com as outras altcoins Entendeu Todas as outras Todas as altcoins São dependentes Do bitcoin Então tenha Então tenha pelo menos 50% do seu portfólio Investido no mercado No bitcoin E coloque o resto Dividido em 3 ou 4 Outras moedas Que estejam pelo menos No top 20 Entendeu? Para diluir o risco Então coloque em tron Que é um ótimo projeto Eterion E assim por diante Você escolhe Tá bom? E vamos para a última dica Que é a mais importante De todas Minha favorita Pessoal Aprenda a fazer Trading Estúdio gráfico Osciladores técnicos Ferramentas Aprenda a fazer Suporte Resistência Usar fibonacci Entendeu? Usar MACD INSE De força relativa Colocar linhas Fazer canais Pessoal Não seja bobo Esse mercado Já é de extremo risco A gente tem que criar Estratégias Para estar Minimizando Esses riscos Então Aprenda a fazer Trading Eu vou deixar Um link Aqui embaixo De um ebook Sensacional Nosso Que está saindo Bastante O pessoal Está adorando E se chama O Descomplica Trading Ele está muito barato Por menos de 40 reais Você vai estar Acessando ele Vocês vão estar aprendendo Mais de 40 dicas De entrada E saída Para estar potencializando Os seus resultados Tá bom? Vou deixar o link aqui É Bit.ly Trader Cripto Agora Tá bom galera? Então é isso Espero que tenham gostado Desse vídeo 5 dicas brilhantes Para evitar Que você perca dinheiro Nesse mercado Tá bom? Não se esqueçam De compartilhar o vídeo Se inscrever No canal E deixar o seu like Valeu Tamo junto